Olá, estamos de volta com o repórter NBR e com umas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou, agora há pouco, da entrega de 6.597 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, realizada em Santarém, no Pará, e também em outras cidades. Camaçari, na Bahia, Itapipoca, no Ceará, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e Uberaba, em Minas Gerais. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do programa. Nós sabemos que as famílias que ganham menos no Brasil, elas podem passar 500 mil vezes na porta do banco que o banco não vai emprestar para elas, porque a prestação não cabia no bolso. O que nós fizemos? Nós colocamos uma parte muito importante de recurso para poder fazer esse programa, porque isso é uma dívida que esse país tem com a sua população mais pobre. Não tem esmola aqui. Não tem, não. O que tem é o uso do dinheiro que o povo paga de imposto, voltando para o bolso do povo. Antes desse evento do Minha Casa Minha Vida, a presidenta participou da cerimônia que marcou o início da operação comercial da usina de Belo Monte. Em sua fala, ela criticou o processo de impedimento que tramita no Senado e destacou que governa empenhada pela geração de empregos e pela retomada do crescimento. O que me move, o que faz com que eu queira lutar para garantir o meu mandato? O que me faz lutar para garantir o meu mandato? É que eu sei que em que pese as dificuldades que o país está enfrentando, nós construímos um patrimônio nesse país. Patrimônio que vai dar todas as condições para que nós voltemos a crescer, a criar empregos e a garantir oportunidades para todos os brasileiros. Nós não podemos voltar atrás, não podemos voltar atrás quando se trata da democracia. Quem usa o celular enquanto dirige vai pagar multas mais caras. Uma lei publicada hoje altera de média para gravíssima multa para os condutores que falam ao telefone ao dirigir. A lei também incluiu o termo manusear o telefone para punir quem manda mensagens enquanto dirige. Os valores das multas aumentaram entre 50% e 60%. A gravíssima, por exemplo, passa de R$ 191 para R$ 293. Já a multa leve, que hoje é de R$ 53, vai passar para R$ 88. Os valores entram em vigor em seis meses e, a partir daí, vão ser reajustados todos os anos com base na inflação do período. A Comissão Especial do Senado, que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, ouviu hoje o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso contestou o relatório do senador Antônio Anastasia e disse que há total falta de provas de que a presidenta tenha cometido crime de responsabilidade. É óbvio que a denúncia é inepta e óbvio que nós não sabemos até agora qual é o ato. Me lembra aquele joguinho de criança do Wally, né? Onde está o Wally? Onde está o ato? Não existe. Ninguém sabe dizer. Passamos pela Câmara e ninguém disse. Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato. E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato. Perdão? Não há ato nenhum da senhora presidenta da República em relação às chamadas pedaladas fiscais de 2015. Por quê? Porque quem gerenciava isso era o ministro da Fazenda. Não adianta dizer que ela conversava em 2014 com o secretário. Quem gerenciava era o ministro da Fazenda. Tanto isso é verdade que o próprio Tribunal de Contas, em 2014, condenou várias, ou propôs a condenação de várias autoridades, órgãos técnicos, não da senhora presidenta da República. Por que o Tribunal de Contas não condenou a senhora presidenta da República? Porque ela não tinha nada a ver com aquela situação juridicamente posta. E agora vai se afastar a presidência da República sem que sequer o Tribunal de Contas, em 2014, tivesse reconhecido a responsabilidade da senhora presidente? Senhoras e senhores, é por isso que nós afirmamos que a inicial é inepta. E que não existe ato para a configuração do crime de responsabilidade. Antes de fazer a defesa da presidenta, José Eduardo Cardoso comentou a eliminar do ministro do Supremo, o Teori Zavascki, de afastar do mandato o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal. Eu acho que é uma prova importante, uma prova muito importante, no sentido de que ele usava o cargo para finalidades estranhas do interesse público, como aconteceu no caso do impeachment. Ou seja, no caso do impeachment foi exatamente isso que nós estamos alegando. Ele usou com desvio de poder. Ele usou o impeachment justamente em benefício próprio. Quando ele ameaçou a presidenta da República de que ele abriria o processo do impeachment, se o PT não desse os votos. Ora, o que o Supremo decide hoje é exatamente a demonstração do seu modus operandi, o que confirma a nossa tese. É possível isso para pedir uma anulação do impeachment, por exemplo? Nós já estamos pedindo e vão pedir. Ou seja, a decisão do Supremo mostra clarissimamente, de forma indiscutível, que Eduardo Cunha agia em desvio de poder. Agia para obstaculizar a sua própria investigação. Ora, é o que aconteceu no processo do impeachment. Então, portanto, agora ficou evidenciado por uma decisão judicial aquilo que nós temos afirmado há muito tempo. Nós vamos agora ao vivo ao Senado Federal conversar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina, parece que a base aliada do governo quer apresentar um voto em separado contra o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. É isso mesmo? Boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a você e a todos. É exatamente isso. A base aliada apresenta esse voto em separado. Um voto em separado é uma declaração alternativa ao parecer do relator e é apresentado por um parlamentar quando ele não concorda com este voto do relator. Nesse voto em separado, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele afirma que está havendo um uso equivocado do processo de impedimento e defende que para afastar um presidente da República é necessária a comprovação de um crime de responsabilidade, o que, de acordo com o senador, não ocorre no caso da presidenta Dilma Rousseff, porque a edição de decretos que autorizavam a abertura de créditos suplementares está amparada por lei e não comprometeu o resultado primário de 2015, a chamada meta fiscal, que é a reserva de recursos que o governo faz para pagar juros da dívida pública. Sobre o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores, o senador afirmou que o Tribunal de Contas da União ainda não se manifestou sobre eventuais irregularidades nessas subvenções do Plano Safra. Esse relatório, esse voto em separado, vai ser discutido na reunião de amanhã da comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta durante a votação do parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Senado. Bom trabalho para você. A presidenta Dilma Rousseff concedeu uma entrevista à TV britânica BBC. Ela falou sobre o momento político do país e afirmou que o vice-presidente Michel Temer não tem voto nem popularidade e que o processo de impedimento quer levar pessoas, segundo ela, sem legitimidade ao poder. A presidenta disse mais uma vez que vai resistir, que não vai renunciar e que não teme nenhuma investigação. Na entrevista, repercutida também no site da emissora, Dilma Rousseff disse que é vítima de um golpe parlamentar e afirmou que vai lutar até o fim pelo mandato. Abre aspas. A presidenta prometeu que irá comprovar no Senado que não existe mérito no pedido de afastamento. Ela também reafirmou ser favorável a todas as investigações relacionadas à Operação Lava Jato, pois não há o que temer. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região homologou judicialmente um acordo entre a AGU, a Advocacia Geral da União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e a empresa Samarco para a recuperação e compensação de danos causados a pessoas e ao meio ambiente por conta do rompimento da barragem do Fundão. O desastre provocou mortes, destruição e contaminação do Rio Doce e da Costa do Espírito Santo no fim do ano passado. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também no site da NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.